Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Menina que Comprava Livros e a gente vai conversar sobre o filme Minhas Férias com o Patrick que eu assisti em cabine online pra comentar aqui com vocês. Data de estreia tudo eu vou colocar aqui na caixa de descrição certinho, né, onde é que vocês podem assistir também de acordo com a assessoria que me enviou pra eu poder comentar com vocês sobre o filme. Esse vídeo aqui não terá spoilers, mas pode ser que alguma coisinha que eu comente vocês considerem spoilers, então já fiquem atentos aí, não vou comentar como termina, nada disso, mas pode ser às vezes com algum comentário que eu solto a mais quem acha que a experiência estraga, então já sabe que é melhor primeiro ver o filme e depois vir aqui ver o vídeo comigo, combinado? Bom, esse filme eu me interessei muito, claro, em assistir porque é esse tema francês, esse tema que eu gosto muito e por ser comédia, né, envolve aí uma professora, Antoinette. A Antoinette, ela é uma mulher aí de seus 40 e poucos anos, ela é solterona e é feio usar esse termo solterona porque tem 40 e poucos anos, não, ela é uma mulher solteira, né, eu tô sendo assim, usando esse termo pavoroso, mas ela é uma mulher solteira, mas que é amante de um homem que, é, é, eu tô rindo porque, enfim, né, gente, sabe que eu não apoio essas coisas de traição, né, pra mim já é difícil gostar da protagonista quando ela faz essas coisas e do homem também. Ela é amante do pai de uma das alunas dela. A gente já percebe que ela não é uma protagonista muito comum. Quando ela troca de roupa, ela pede pros alunos contarem até determinado número, essa é a primeira cena do filme, eles abaixam a cabeça e contam até determinado número pra ela mudar a roupa dela, se trocar dentro da escola, dentro da sala de aula, enquanto os alunos estão ali contando até determinado número. Uma das alunas dela tem um pai, que é o Vladimir, e esse é, e ela tem um caso com esse pai que é casado. Ela vai, então, fazer uma apresentação de final, de meio de ano, antes das férias e tal, e ela também escolhe uma música que é de amor, de romance, que não tem nada a ver pras crianças cantarem. Até aí, né, tudo bem e tal, mas se ela não fosse amante lá do pai da menina, e os dois, ela tá super animada que vai chegar as férias de meio de ano, que seria as férias de final de ano, que seria pra gente de final de ano, porque deles é de verão, que é agosto. E aí, ela tá esperando que ele viaje com ela, e ela vai ter uma, enfim, uma decepção muito grande, que ele vai falar, não, não vou viajar com você, eu vou viajar com a minha esposa e com a menina, com a filha deles. Ela fica super triste, o que que ela faz? Ela vai viajar pro mesmo lugar que eles vão passar a tal das férias, que é um lugar chamado, cadê aqui? Cévennes. É, não sei se eu falei esse lugar certo, enfim, mas é esse lugar. E ela vai até lá. Por isso, assim, pela história, pela sinopse, não me ganhou, porque vocês sabem que eu não torço por essas histórias, eu acho que tanto homem quanto a mulher estão errados, e eu não torço por essas histórias. Mas eu não tenho como dizer pra vocês que eu não dei boas risadas por causa do Patrick. Patrick não é nenhum homem que ela vai conhecer, mas Patrick é um jumento, um burro, que ela quando vai lá se hospedar na pousada e tal, pra fazer o tal da caminhada lá que ela vai fazer, ela vai alugar esse jumento, esse burro. E esse jumento, ele é muito engraçado, ele é a melhor coisa do filme. E as cenas dela com ele são as cenas mais divertidas do filme. Então, assim, o que eu gostei de verdade é o relacionamento dela com o jumento, que é muito engraçado. Inclusive, ele tem tiradas ótimas das caras que ele faz quando ela começa a comentar as cenas e tal. Às vezes ela cai e ele deixa ela no chão quando ela faz besteira. Então, são cenas muito boas. Agora, ela, falta sororidade pra ela, falta muita coisa, vergonha na cara, falta tudo que eu não gosto em personagens femininas, assim, que me desagrada, ela tem. Então, realmente, não foi uma personagem que eu amei. Mas o Patrick ganhou meu coração, então, realmente, assim, eu recomendo pra dar boas risadas com as cenas do Patrick, que é o jumento maravilhoso que faz parte desse filme, eu recomendo pra vocês. Se traição, mulher, essas coisas não, são coisas que não incomodam vocês, go ahead, vai, né, vai em frente. Assistam o filme que vale a pena. Na verdade, vale a pena assistir o filme, né, se você quiser dar algumas gargalhadas e tal. Acho que é bem legal. É, pra quem curte comédia francesa, é um prato cheio. A minha nota pra esse filme é de que ele é bom. E o grande destaque pra mim não vai ser a atriz, né, que é a atriz Lauri Calanias, esqueci o nome dela. O grande destaque pra mim é o jumento, o burro, né, o Patrick, que é uma graça. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.